Isso é crime, é assassinato! Eu vou te levar pra casa comigo, você vai pro hotel comigo, Heloísa! Eu vou te levar pra casa! Vai, Rubinho, vai embora, esse assunto é só meu! Mas é uma loucura pra nada! Eu não vou deixar você sozinha com o Mauro aqui, de jeito nenhum! Se alguém corre perigo de vida aqui é ele, não eu! Eu já te disse, pode ir embora, eu não preciso de proteção! E é aqui? É, e ele já devia ter chegado. Vai, eu não quero que ele te veja comigo! Fernanda, lembra quando você me desafiou a pular aqui de cima? Uhum, e você morreu de medo. Vai, tô te pedindo, vai embora! Eu nunca tive a sua coragem. Você não sabe o que perdeu. É a melhor sensação do mundo, mergulhada aqui de cima. É a melhor sensação do mundo mergulhada aqui de cima. E aí Ah! 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 Você odiava a minha mulher, não odiava? Não era você mesma que vivia pedindo, implorando, exigindo que eu me livrasse dela? Você não acha curioso que exatamente você estivesse no lugar do acidente? O que é que você acha, Natália? Você vai contar pra todo mundo. Você acha que as pessoas vão acreditar na sua versão? Não, eu tenho escutado comentários em Porto do Céu. Todo mundo sabe que você é meio desequilibrada. De uns tempos pra cá, andou telefonando, ameaçando a Heloísa. O que é que você acha que as pessoas vão pensar disso? O seu cunhado, o policial, você acha que ele vai acreditar na sua versão? Então, você vai sair por aí contando o que foi que você viu. Eu acho melhor nós dois fazermos um pacto de silêncio. Nenhum dos dois diz nada. Nós dois vamos manter a boca fechada. Vai ser melhor. Muito melhor pra você. Vem comigo. Entra no carro. Vou te levar pra Porto do Céu. Entra, entra. Vem comigo.